Eu preciso dar um jeito de me livrar de Abuelita Paulina. Só assim eu conseguirei botar as mãos na herança milionária de Juan Fabiano. Como eu conseguirei fazer isso sem levar a culpa por esse crime? Olá, madame. Desculpe, eu não quis assustá-la. Eu sou Claudita de La Concepcion, uma serviçal muito humilde e de bom coração. Claudita? Oi. Mas é impressionante. Ela é muito parecida comigo. Talvez eu tenha os ombros um pouco mais largos, mais pelos na axila. Mas talvez ela seja a pessoa ideal para executar o meu plano maléfico. Quem está aí? Ninguém, Abuelita Paulina. Durma. Volte a dormir como um bebê. Ah, sim. Como um bebê hipopótamo. Eu tenho uma proposta para lhe fazer. Claro, madame. Estou aqui para servi-la. Mas o que seria a sua proposta? E se nós trocássemos de lugar e você vivesse uma vida de luxo e riqueza, enquanto eu realizo o meu plano maléfico e que talvez lhe prejudique no futuro? Oh, mas eu não sei se posso. Eu sou tão humilde.